Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Elane Maia, sou do canal Lá de Elane Maia e desde já eu agradeço a sua visita. Se você sentir no coração, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares e vizinhos. Bem, meninas e meninos, vocês estão olhando aí esse fundo aí? Vê se vocês adivinham o que é isso. Eu fiz umas modificações aqui no meu quarto, dei uma cara nova, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, tá bom? Então, vamos deixar de conversa e vamos logo para o que interessa. Muitos de vocês sabem que meu quarto é pintado de vermelho, né? E no momento eu não estava em condição de estar pintando esse quarto. Vou chegar bem de pertinho aqui. Eu coloquei essa cortina aqui, ó, uma coisa bem rústica, um rendado, entendeu? Eu coloquei aqui no fundo da minha parede, da minha cabeceira. Aí, logo abaixo, tem aqui, ó, a minha cabeceira de cama. Eu revesti com camuça, como vocês estão olhando aí, ó, vocês estão vendo? Revesti ela com camuça cinza. E ao lado da minha cama tem esse criado aqui, ó, pra dar um acesso, entendeu? Um apoio, pra quando eu estiver lendo a palavra de Deus, entendeu? Colocar algumas coisinhas. Aqui tem essa plantinha muito linda, fofurenta. Aqui, o casal de passarinho, ó, que coisa linda. Barulho do avião. Aí, aqui, eu coloquei, desculpe se o conjunto de cama não estiver combinando, tá bom? Meninas e meninos, é o que eu tinha no momento. E tudo aqui, nesse quarto, foi reaproveitado com as coisas que eu tinha aqui no momento, tá? Então, é o seguinte, ó. A minha cabeceira de cama ficou assim, ó. Eu achei super linda. O cinza, né, chumbo, vermelho e esse colorido, assim, ficou super cream. Aí, o lençol de baixo, branco, como vocês estão olhando aí. E aqui, eu fiz essa lindeza aqui, ó. Ficou desse jeito aqui, ó. A minha cama, ó. Olha que charme que ficou essa cama. Ficou muito linda. Fiz esse laço cinza com um lençol. Muito prático. Se vocês quiserem, eu posso estar ensinando aqui. Entendeu? E o fundo lá da parede, ó. Aquele rendado que dá aquela sensação de casa rústica, casa de praia. Tudo uma maravilha. E o meu criado, aqui, ó. Na lateral com a minha prantinha. E aqui, ao lado, o meu guarda-roupa rústico de madeira, como vocês já conhecem, tá bom? Então, fica essa visão aqui, ó. Gostei muito dessa visão aqui do meu quarto. Ficou muito legal. Bem apresentável. Entendeu? Aqui, ó. Aqui, ó. Vem o meu tapete. O meu tapete que ele é marrom e caramelo mesclado, né? Como vocês já conhecem aí de outros conteúdos. Aqui, ó. Eu coloquei a cortina na minha janela. Que aí, do lado de fora, é um corredor, né? Pra entrar a ventilação. Aqui ficou o meu espelho. Que ele é bem grandinho, ó, gente. Dá pra mim... É me olhar... Por completo. E ficou assim, ó. Essa área, assim, bem crime mesmo. Bem, assim, casa de praia. Uma coisa, assim, bem aconchegante. Bem simples, mas aconchegante. Entendeu, ó? Dá até pra você se deitar aqui no chão. Ficar à vontade. Batendo um papo com o maridão. Entendeu? E eu gostei muito dessa finalização. Foi algo que me deixou realizada. Entendeu? Fiz tudo com o que eu tinha dentro da minha casa. E me deixou feliz. Estou de aparência nova no meu quarto. Me deixou bem realizada. E uma dica que eu quero deixar aí pra vocês. Mesmo que vocês não tenha dinheiro no momento pra fazer o que vocês estão desejando, procure sempre fazer o melhor. Sempre fazer o melhor conforme a condição do seu bolso. Fazer algo melhor que vai te deixar feliz, que vai te deixar num ambiente agradável, que vai te trazer harmonia, paz e felicidade. E assim eu fiz. Conforme as minhas condições, eu organizei, modifiquei o meu quarto. E aqui, gente, eu quero futuramente, Deus abençoar, né? Tá comprando conjuntos de cama pra fazer aquele conjuntinho, cama posta, que eu não tenho muito. Eu tenho poucas coisas. Mas essas poucas coisas que a gente faz, que a gente tem, a gente vai utilizando. Aqui, ó, essa cabeceira, eu coloquei essa camuça aqui, ó. Eu posso tá retirando ela e utilizando mesmo o espelho aqui da cama, que é todo trabalhado. Então, gente, ficou assim, ó. Muito simples esse laço aqui. A minha cama ficou com aparência de cama de hotel. Ficou muito chique, muito chique mesmo. Foi algo que me deixou, assim, muito feliz. E eu estou bem satisfeita. Não vou mentir pra vocês. Me deixou bem realizada. E eu mereço aquele joinha. Eu mereço que você compartilhe esse vídeo. E eu quero falar pra você. Mesmo que você não tenha condições no momento de estar fazendo algo que você gostaria dentro do seu lar. Mas procure fazer com amor, colocar amor em primeiro lugar, paciência. E pedir pra Deus sabedoria. Esse fundo aqui, atrás da minha cama, ficou muito lindo. Desde já agradeço a atenção de vocês e o carinho. Fique com Deus. Sempre procure fazer o seu melhor. Porque o seu melhor é que vai te fazer bem. E às vezes o simples que você acha que não é nada, se torna belo e agradável. E muito luxuoso. Fique com Deus. Fique com Deus.